Olá, cancerianos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, tá? Pra quem não sabe, vamos pra mais uma tiragem do signo de câncer pra quem tem solo, ocidente, venus e jupy. Se você é novo no canal, peça que por favor ouça essa introdução aqui, tá, gente? Pra vocês entenderem como é que funciona a tiragem, tá? Vamos lá! Pegue somente o que fizer sentido, o que não fizer sentido, deixe de lado. Gente, às vezes a mensagem não vai ressoar pra você, às vezes só vai ressoar o início, às vezes só vai ressoar na metade do vídeo, só vai ressoar no final, tá? Por isso que eu peço que vocês vejam o vídeo até o final, porque às vezes você só vai fazer sentido lá no final da tiragem pra você. Se eu focar num assunto, por exemplo, romance, entenda que pra outra pessoa vai ser trabalho, pra você pode ser família, pra outra pessoa pode ser amizade, tá? Pegue, jogue na sua realidade o que sai aqui. Não tem como jogar todos os cenários, tá? Às vezes eu só foco em um assunto só. Se nada fizer sentido, gente, eu peço que vocês olhem as outras tiragens dos outros signos do mapa de vocês, nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter. Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo links pra vocês fazerem uma pastoral de vocês de graça, tá? Principalmente o primeiro link foi o que eu achei mais fácil. Mas você pode procurar outros links aí na internet, tá? Aí você fica sabendo quais signos vocês têm nessas casas aí e acompanha as tiragens também, tá? A tiragem, ela é temporal pra algumas pessoas, a situação já aconteceu, outras vão acontecer agora e outras só uma lá na frente, tá, gente? Por isso que eu peço que você sempre olhe a playlist de câncer. De repente uma tiragem mais antiga vai fazer sentido pra você só agora ou ter uma lá na frente, tá? A tiragem, gente, pode sair espelhada. Tiragem espelhada como uma tiragem de uma conexão sua sendo a sua, uma pessoa conectada a você, a tiragem dela sendo a sua. É muito comum de acontecer isso, gente, muito comum mesmo, não se espante, tá? Por exemplo, se você não é de câncer, mas você está lidando com alguém de câncer, essa tiragem que vai sair daqui agora pode ser pra você, tá? Essa semana eu tô jogando esse oráculo aqui, que é o Fim de Ciclo Keeper, tá? Aliás, daqui pra frente eu vou usá-lo muito, 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 não se espante, eu acho que ele ajuda muito. E eu tô com uma energia de aceitar essas cartas aqui, desse oráculo, se elas caírem invertidas, eu vou considerar invertidas, tá? Tô com essa intuição aí. Três cartinhas pra câncer. Ó, tarô, se cair invertidas, eu vou considerar. Universo, quer dizer. Ó, quase, quase tá invertida. Essa cai invertida. Mais uma só. Olha, gente, vou falar que já no baralhar das cartas, algumas pessoas vêm falar que a tiragem é confusa, que eu não sei o quê. Eu tô falando isso em todos os vídeos. Se 300 pessoas entenderam o vídeo nos comentários e uma ou duas não entenderam, é porque não é pra você, tá? Porque se fosse umas 60, 70 pessoas não entenderam, eu até entendo que a tiragem pode ter sido confusa mesmo. Mas uma ou duas pessoas não entenderam, não fecha, né? Então, entenda que pode não ser pra você. Carta do casamento, né? Pra ter alguma questão de casamento envolvida. Pra algumas pessoas, gente, às vezes, não quer dizer que pra todo mundo vai ser coisa de casamento. Mulher principal, que pode significar somente uma mulher importante na tiragem. Como a tiragem, ela é geral, pode ser um homem? Pode, mas a maioria vai ser mulher mesmo. Aí saiu essa carta aqui, né? Casa, né? Família, né? Casa de família invertida. Tá vendo que tem até uma sala, como se fosse uma casa de uma família e tem essa sala que tá vazia, não tem ninguém. Só que vem indo invertida. Eu vou considerar invertida. Pode ser alguma questão familiar que tá, pode tá finalizando aí. Não sei, vamos tentar entender. Saiu essa carta aqui no fundo, o baralho presente. Algum presente que alguém tá pra receber aí. No sentido metafórico, né, gente? Provavelmente. Tá? Vou jogar esse oráculo aqui também. Só uma cartinha só, tá, gente? Eu gosto de jogar muito oráculos porque ajuda muito. Esse oráculo aqui é novo. É o Goddard Dream. Vocês devem olhar e dizer, caraca, como essa garota tem oráculo. Eu tenho mesmo. Tenho um monte. Um víciozinho que eu tenho. Eu amei esse oráculo aqui. Vamos lá. Sabia o que a gente tem pra falar. Só vou pegar uma carta só, tá? Não fica muito formação. Hum. Ó. Espírito livre. Seja sua pessoa própria. Seja sua própria pessoa. Espírito livre. Seja sua própria pessoa. Essa carta aqui tá significando você se libertar de alguma situação aí. Deixa eu fechar a cortina aqui, tá dando claridade. De alguma situação aí. Libertar. Ficar independente. Pode ser em questão de casamento? Sim. Ficar solteiro? Pode. Tá? Alguma questão de trabalho. Ser dependente financeiramente? Eu não sei. Sair da casa dos pais pra ser independente? Pode ser. Ela tá falando aqui de um espírito livre. Tá? Você ser livre. Aí saiu no fundo do baralho. Essa carta aqui, ó. Deixe ir. Deixando ir, né? Libertação emocional. Tem muito azul aqui, né? Libertação emocional. Ela tem um mundo na... É como se ela estivesse grávida do mundo. É como se você se libertasse de alguma situação. Se tornasse livre. Explorar o mundo por aí. Num sentido metafórico, entendeu? Então, você já viu que é uma energia de alguém se libertando aí. Querendo ficar livre. O Papa aqui, tá? O Papa fala de casamento com a torre. Torre fala, casa caiu. Alguma coisa pode desmoronar aí. Pode ter envolvimento com casamento. Piora a fonte fala de casamento também. É, gente. Vou tentar entender. Nove de ouros. A carta da independência. Eu não tô falando pra vocês. Por isso que eu gosto de usar oráculo. Por isso que eu gosto de usar oráculo. A família. A carta da família. Vem invertida aqui. Mais uma. Aí vamos começar com o tarô logo, tá? Todos os oráculos de baralho que eu uso. Eu deixo na descrição. Inclusive com o link, tá? Vamos lá. Inverteu. O enforcado invertido. Ó, não olhei o fundo do baralho ainda. Mas o enforcado invertido nesse contexto aqui pode simbolizar uma pessoa deixando de se sacrificar numa situação. Vamos ver o fundo do baralho. O mago. Que fala de novos inícios. Tô sentindo uma energia de libertação aqui. Ó, nove de ouros. Cinco de pós, que é a carta da briga. O louco tava querendo pular aqui. Mais uma carta. Oito de copas. A carta que fala de alguém que foi embora. De uma pessoa deixando uma situação. É, gente. Alguém indo embora aí. Cinco de ouros. Carta de se sentir abandonada. A torre de novo. Ó, torre com dez de ouro com seis de espadas. Muito forte um casamento finalizando aqui. Seis de espadas pra mim também fala de mudança de casa. Alguém partindo. Indo embora. Pegando teu barquinho e saindo de fininho. Torre é uma carta que fala de alguma coisa que desmorona aí. Uma situação que foi criada numa base falsa. Vem criada, vem por terra. Acaba. E dez de ouro é uma carta que fala de casamento. Porque fala de um relacionamento estável. Pode ser um trabalho, gente. Pode ser um trabalho. Você deixando uma questão de trabalho aí. Porque o erofante fala também de contato de trabalho. E dez de ouro também pode simbolizar alguma questão de trabalho de muito tempo. Porque era muito estável, tá? É como ressoar. Pra cada pessoa vai ser diferente. Mais uma carta. Ah, três cartas, gente. Muita carta. Se vocês tem mais pra falar. Três de paus com oito de espadas. Vou até botar aqui. Cairam duas. Eu não gosto de pegar duas, mas eu vou pegar. Alguém querendo sair de uma prisão. Eu falei pra vocês que eu fui focada em uma carta que fala de sacrifício também. Tinha uma pessoa se sentindo presa aí. O rei de ouro. Alguém querendo buscar sua própria estabilidade. Dez de espada. Carta de finalização de um ciclo doloroso. O que o forcado está aí no invertido? Claramente alguma pessoa deixando de se sacrificar numa situação. Estou sentindo muito essa energia. Tem forcado em uma carta que também fala de você avaliar uma situação por outro ponto de vista. Mas eu não estou sentindo que é isso, não. O as de ouro. O novo início. Diálogo muito sólido. As de paus. O novo início super apaixonante aqui. Cinco de paus. Oito de copas. O que eu falei pra vocês? Viu como é que o oráculo ajuda de novo? Tinha aquela energia de liberdade. Alguém querendo ser livre. Ih, gente. Veio mais invertido do que o sentido normal. Seis de copas. Ai, meu Deus. E agora? Eu não sei se eu considero invertido ou não. Eu vou considerar. Só estava mais invertido que outra coisa. Alguma pessoa... Estou sentindo que alguma pessoa não esqueceu uma outra pessoa. O que que acontece, gente? O seis de copas costuma falar de saudade do passado, de passado, de nostalgia. Quando ele vem no invertido, pode simbolizar um passado ruim. Por isso que eu tomei com dúvida se eu aceito ou não aceito. Ou pode simplesmente simbolizar uma pessoa que eu não consigo de forma alguma tirar da cabeça. Alguma situação do passado que eu não consigo tirar da cabeça. Se for uma questão de trabalho, de repente uma oportunidade, uma carreira que você tem muito no seu coração, que você quer há muito tempo, que você não consegue tirar da cabeça. Pode significar? Pode. Olha só o que vem no fundo do baralho. Dois de copas e o págino de espadas. Entendeu? Pode ser que alguém esteja esperando alguma informação sobre alguma oferta de trabalho que tenha a ver com uma coisa que você quer há muito tempo, que tenha a ver com alguma parceria, tá? Eu vou levar para o lado do romance, porque como isso é carta de casamento aqui, para a maioria vai ser romance mesmo, casamento e tal. Mas você bota aí na sua situação. Trabalho, amizade e tal. Vocês que tem que fazer isso. Eu não posso fazer isso, gente. Vocês que tem que ter um pouco de discernimento, né? Eu vou focar num assunto aqui, porque senão dá para falar sobre todos os assuntos. Me fala mais sobre esse seis de copas aí, invertido. Aí eu já paro para explicar, porque está muito óbvio. Ó, isso que eu falei para vocês. Pode ser que alguém esteja esperando aí alguma notícia, alguma informação, alguma oportunidade que quer muito no trabalho, porque vem a carta do presente. Mas olha só que vem o bar do presente. Namorinho, namoro, carta do namoro. O que que vem embaixo aqui no namoro? Horizontes distantes. Pode ser que alguém realmente queira expandir os horizontes aí em qualquer questão, tá? Pode ser amor, trabalho novo. A torre está aparecendo aqui. De novo. Seis de copas invertido. Só vou clarificar isso aqui para entender se realmente esse passado, ninguém não consegue tirar da cabeça. Ele chega a estar perturbando um pouco, sabe? Se for uma questão de romance e alguém queira se reconciliar com alguém do passado, pode ser... Vamos dizer que seja espelhada aqui. Seja a sua conexão vivendo isso aqui e querer se reconciliar com você. Pode ser que essa pessoa esteja te vigiando nas redes sociais, tá? Carta 9 de paus. Pagem de ouros. Por que essa 9 de paus está aí, Tarun? Carta do cansaço. Ah, tá. Entendi. Vocês... Vamos lá, gente. É isso mesmo. Eu estava numa situação aí, com o enforcado, né? Invertido, que era um sacrifício para mim. Tem muita gente... Eu vou levar para o lado do casamento, de um relacionamento aí. Pegue como ressoar. Ah, eu vou ter que explicar isso de novo. Sim, gente. Cada um vai ser uma situação diferente. Pode ser um trabalho para você, tá? Não adianta vir nos comentários e falar que a sua fala é de romance. Porque isso é uma carta do casamento. Então, assim, a maioria vai ser romance, tá? O enforcado, no invertido, fala assim... Eu vou parar de me sacrificar numa situação. Para muitos de vocês, vocês estão se sacrificando nesse casamento. Eu vou considerar que é casamento, mas pode ser simplesmente um relacionamento sério, demais. Não necessariamente um casamento. Mas vocês vão entender aí. Parei de me sacrificar. Eu não vou me sacrificar. Então, quer dizer... Muita gente estava nessa situação se sacrificando mesmo. Porque eu não queria mais. Eu não queria mais. Por quê? Porque eu quero dar um novo início de algo muito sólido. A de ouro é um novo início de algo muito sólido. Com muita solidez. Com muita estrutura. É um novo início de ouro. E eu realmente quero meter o pé mesmo. Oito de copas é uma carta que fala de... Eu vou embora. Eu não quero mais saber. E não vai voltar, não. Oito de copas é uma carta que eu deixo as costas e vou embora. A menina está até dando as costas aqui, ó. Né? Eu vou começar assim, tá? Eu já estou mirando lá na frente. O três de paus é uma carta que fala de... Eu já fiz a minha escolha. Só falta eu agir. Algumas pessoas, tarólogos, consideram o três de paus como uma carta da ação. Eu não considero. Eu considero como uma carta que eu já tomei minha decisão. Mas eu estou parado ainda. Também, para mim, pode significar viagem, tá? Independente do contexto, porque tem um mar aqui, tem um barquinho. Para alguns de vocês pode ter algum envolvimento com viagem, tá? Até porque saiu o cedo de espada aqui também. E vou sair, finalmente, dessa prisão que eu estava. Essa situação que vocês estavam aí, independente do que seja, né? Que eu estou focando em casamento, eu passei no trabalho. Era uma prisão para você. Você estava se sacrificando ao extremo aí. Tá? Vou meter o pé. Aí, quando eu fui clarificar o oito de copas, que é a carta de vou embora. Saiu o seis de copas, mas caiu mais invertido do que no sentido normal. Seis de copas é uma carta que fala de passado, de nostalgia, de harmonia, de criança. Mas a maioria das vezes, gente, sai como saudade de alguém do passado. Não necessariamente um ex. Seis de copas é aquela pessoa que você conhece há muito tempo. Mesmo você não ter ficado com ela, você tem amor pela pessoa, tá? Quando ela vem no invertido, pode significar simplesmente uma intensidade. Tipo assim, eu não consegui esquecer mesmo essa pessoa. Não consigo. Tá? E isso me traz um cansaço. Porque eu estava vivendo numa situação que eu estava num casamento. Pegue como ressoar. Estou considerando que é um casamento. Que eu estava lá lutando, 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 lutando. Porque além de eu não estar feliz de onde eu estava, que era cansativo para mim, eu não estava com a pessoa que eu amo. Pode sair espelhado aqui, gente? Pode. Como uma questão de romance, para a maioria de vocês, pode ser que a satinidade seja da sua conexão aqui. Ela vivendo isso. A pessoa que é conectada a você. Mas pode ser você. Pegue como ressoar. Porque quando é questão de romance, a maioria das vezes as pessoas vão ver os vídeos para procurar o que o crush está passando, tá? Mas aí pegue como ressoar. A pessoa da atiragem estava cansada. E o nome de esposa é a carta do cansaço. Eu estou lutando ainda, mas estou cansada. Aí vem aqui essa carta aqui. Duas cartas ficaram juntas. Eu não gosto de pegar duas cartas, mas peguei. Cinco de ouro, cavaleiro de copas. Cinco de ouro é a carta de se sentir abandonado. Se for uma questão de romance, vamos considerar que essa aqui é a sua conexão aqui. Por exemplo, vocês estavam num triângulo, tá? E essa tua conexão estava casada, aí você era outra pessoa, né? Não julgo. Eu sempre falo isso. Eu sempre dou esse exemplo que é um exemplo fácil de explicar. Aí você não suportou e você meteu o pé. Porque o cinco de ouro é uma carta que fala que você se sentia abandonado. Eu fui abandonado. Por isso que eu estou querendo oferecer amor de novo. Cavaleiro de copas é oferecimento de amor. Cavaleiro de copas é um pedido de desculpa, de reconciliação. Tá? E pode ser uma amizade aqui? Pode. Tá? E tipo assim, vem o seis de ouro. Seis de... Gente, os amantes aqui embaixo. Amantes falam de escolha de coração. Principalmente o lado do romance. Vou escolher quem eu amo. Vem no fundo do baile o seis de espada. Seis de espada também é uma carta que fala de viagem. Pode ser que vocês moram longe. Pode ser que a sua oportunidade de trabalho seja longe. Tem que viajar. Mas o seis de espada é uma carta que fala de mudança de casa, mudança de local de trabalho. Então se for uma questão de casamento mesmo, essa pessoa da tijada já realmente já está começando a tratar de mudar de casa. Até porque tinha saído aqui essa carta de família, mas veio no invertido. Entendeu? Pode ser alguém saindo de casa. Fica uma sala aqui. Nossa, eu invertei uma carta. Ah, duas cartas. Duas cartas eu não quero não. Fica muita informação. Fala-me mais, tarô. Olha só, o três de copa eu estava querendo pular aqui. O três de copa eu não acabei de falar de triângulo. Pode ser também que você estava com essa pessoa aqui da tiragem e ela te largou, casou. É que uma pessoa que provavelmente não ama se arrependeu aí. Porque foi um sacrifício para ela. Vamos lá. Ou se for uma questão de trabalho, você está querendo sair do que você está agora, que você estava se sacrificando para de repente começar um novo projeto, um novo trabalho de algo que você queria há muito tempo. Você nunca conseguiu tirar da cabeça essa carreira, essa oportunidade aí. A força Estrela A cura. A estrela fala de cura. De esperança. O que essa força está aí, tarô? Dez de espadas. Finalização de um ciclo doloroso. Pazes de copas, eremita. Mais uma carta para isso aqui. Oito de paus pulou aqui. Oito de paus é a carta da viagem também. Pode ser que vocês moram longe dessa pessoa que está saindo do casamento. Ou de um relacionamento muito sério. As de espadas. O as da verdade. Cinco de espadas? Uai. O que é que esse cinco de espadas está aí, tarô? Calma aí que eu já vou explicar, gente. O que é que esse cinco de espadas aparece no fundo do baralho? Pode ser a energia. Se for sua conexão vivendo isso aqui, pode ser a energia da outra pessoa que ela estava lidando com ela. Pode ser uma pessoa egoísta. Quatro de espadas. Estava querendo pular o oito de ouros. Nove de copas. Mas não, sabe o que eu estou achando? Eu devolvi para o baralho que eu queria clarificar o fundo do baralho. Vamos lá. A força é uma carta que fala de você lidar com uma situação com muita calma. Muito jogo de cintura. Não sendo impulsivo. Tomando muito cuidado. É uma ação, é. A pessoa está agindo. Mas é uma pessoa que pode andar na linha. Para não causar confusão. Pode ser imaturo. Cuidar com as coisas que fala. Tomar conta do seu ego. Eu estou finalizando essa situação aqui, né? A pessoa da tiragem. Porque realmente ela é muito dolorida para mim. Dei de espada fala de finalização de um ciclo doloroso. Só que eu tenho que ir com muita calma. Mas aí veio o as de espadas aqui. Que é o as da verdade. É um novo início baseado na verdade. É o as da vitória. Mas também pode simbolizar eu querendo falar uma verdade para alguém. Aí na Fumbara tinha o ciclo de espada. Que é uma carta que fala de alguém que pode ter sido egoísta com alguém e tal. Essas coisas todas. Eu estou achando que para alguns de vocês. Aí você pega como ressoar aí. Por exemplo, você estava num triângulo. Essa pessoa decidiu continuar no casamento. Eu sempre dou esse exemplo aqui. E quando ela te informou isso, ela pode ter sido grossa com você. Porque o ciclo de espada é uma carta que fala de você ser um pouco egoísta. Você tomar uma atitude sem se importar se o outro vai ficar magoado ou não. Por isso que ver a carta da força também pode ser por causa disso. Porque a força fala de você domar o seu ego. Tomar muito cuidado com a lidar com uma situação. Então pegue como ressoar. Para alguns de vocês, essa pessoa antes de te abandonar. Ou você estando no triângulo ou não. Ela está simplesmente terminando com você para ficar com outra. Ela pode ter sido injusta com você em algum sentido. Não comunicar. Não falar. Alguma atitude aí muito egoísta. Né? E ela quer se retratar claramente. É como ressoar, tá, gente? Então pode ser que de repente a energia da pessoa que ela está lidando lá. Outra pessoa casada. Outra carta que fala de viagem. Rainha de copas no fundo do baralho. Que a energia de vocês, mesmo se vocês forem um homem. O carro. Se o carro está aí. Duas cartas eu vou considerar. Rei de ouro, três de espada. Uma pessoa triste aqui, gente. Rei de pausa. Rei da ação. Rei da decisão. Se a pessoa está... O carro é uma carta que fala de você pegar a sua res de relio. Tua vida está cá para frente mesmo. Já é um movimento aqui. Eu vou passando por cima das adversidades. Mas é uma carta que também fala de viagem. Porque eu estou triste. Então, tipo, se eu estou saindo dessa situação aqui. Abandonando mesmo. Então, assim. Não estou vendo dúvida mais aqui, não. Tá? Pode ser que essa carta aqui do seis de copas. Seja relacionada a esse casamento. Que essa tua conexão estava. Porque o seis de copas investido também pode simbolizar um passado que foi ruim. Tá? E foi cansativo para ela. Por isso que ela quer já... Mais um motivo para ela querer meter o pé. Para oferecer amor para você com o cavaleiro de copas. Te dizer toda a verdade para você. Sabe? Com o ar de espada. Eu vou mesmo. Vou pegar meu carro e vou rumo ao triunfo. Porque eu estou triste. Sem você, eu fico triste. Ter espada é carta do coração partido. Tá? Você é a única pessoa que me faz ficar estável. Rei de ouros é o rei estável. Bem estruturado. Calma. Sabe por que você está totalmente estruturada na vida? Em todos os sentidos. É um rei de ouros. Sem você, eu fico no invertido. Fico totalmente desequilibrado. E eu estou muito, muito decidido no que eu quero. Porque saiu o rei de pausa no fundo do baralho. E a principal característica do rei de pausa é ser autoconfiante e decidido e decisivo e ativo. Ele vai mesmo. É o rei da ação. Sacerdotisa embaixo com os amantes. Sacerdotisa fala também de contato com o divino com a intuição. Ela já percebeu, intuiu que você é a pessoa que ela ama. Por mais que ela tenha sentimentos, você é a pessoa certa pra mim. Amante fala de escolhas de coração. E a sacerdotisa também fala de intuição. De contato com o divino. De intuição. E também isso aqui pode simbolizar que a união de vocês é uma união meio que espiritualizada, assim. Sei lá. É uma união que tinha que ser. É uma união que a própria espiritualidade está ajudando vocês. Entendeu? É uma proteção aqui. E a estrela que ficou aparecendo aqui, é uma carta que também fala de proteção divina. Novo início no amor, gente. Muito claramente aí. Ó, o 10 de pau estava tendo a aparecer. 10 de pau, a carta toda e saco cheia. Pagem de copas. O mensageiro do amor. E estrela de novo. Estrela de novo aqui. Espere uma mensagem dessa pessoa. Cura. Estrela fala de cura. Ah, é de pausa. O novo início muito apaixonante. A paixão aqui também. Não é só amor, não. Você acende essa pessoa. Tô considerando que tá vindo espelhada aqui, tá? Que é a sua conexão vivendo isso aqui em relação a você. Ela pode ser você. Pode ser você saindo de um casamento que foi um passado ruim pra você. Que você se sacrificava ao extremo. De uma vez por todas. Não necessariamente se reconectando com outra pessoa. Simplesmente ficando sozinho. Você lembra da carta da liberdade? Tem gente que só quer ficar sozinho aí. Tá? Mas muito de vocês é uma pessoa que quer se conectar a você saindo de um casamento. A maioria de vocês é mesmo. Tá? E a estrela fala de uma ajuda do divino. Uma ajuda pra vocês aí. Tá? Pode ser você também saindo de um trabalho. Que era muito ruim. E é um trabalho que você tava há muito tempo. Era um projeto que você tava há muito tempo. Que era bem ruim, então. De repente oferecido numa outra oportunidade. Cavaleiro de ouro é um oferecimento de água que você tem muito no teu coração também. Pra deixar você sair dessa energia de cinco de ouro. Porque o cinco de ouro é uma carta que também pode falar de perda financeira. Você tá até mal das pernas nesse trabalho aí. Além de você não amar, não gostar, tava presa, sacrificava. Você nem ganhava tanto assim. É pé como ressoai. Pagem de copas. Eu acho que eu vou ter que abatilar, gente. Porque eu não tô vendo muita dúvida aqui, não. Dez de copas, gente. Dez de copas e a temperança no fundo do baralho. Ai, lindo. Lindo. Essa pessoa tá extremamente decidida a te procurar. Pagem de copas é o mensageiro do amor. Espere uma mensagem de amor, tá? Dessa pessoa, tá? De um de um página vai pro dez de copas. Dez de copas, gente. É um relacionamento extremamente feliz. De cumplicidade, de respeito. Todo mundo se respeita. Tem até uma família aqui. As duas pessoas se amam muito. Se dão muito bem. É abundância no amor aqui. Tá? Pra muito de vocês, vocês moram longe dessa pessoa. Porque isso é muita carta de viagem, né? E então ela pode ir até você e tal, né? Não sei. Mas aí é um novo início no amor. Mas tipo assim, se tornando independente. Tipo assim, a pessoa vai terminar um casamento. Vai logo se envolver com outra pessoa. No caso, seria você. Não vai perder muito tempo, não. Porque o carro já é um movimento, já. Tá? Ou você vivendo isso aqui, saindo de uma situação que você se sacrificava. Você não aguentava mais. Você ficou um tempo nessa situação aqui. Pode ser que esse trabalho, esse projeto tenha ficado anos. Anos. Que você não aguentava mais. Tá? E você vai meter o pé. Você vai receber uma oportunidade. Eu lembro quando eu tinha saído o quarto de... O cavaleiro de copos com cinco de ouro. Acho que isso é uma página de espada no fundo do baralho. A página de espada fala de comunicação. Uma mensagem. Pode ser que você receba uma proposta aí. Tá? Beleza? De repente, se você for receber essa proposta do trabalho. De repente, é de uma mulher que vai te oferecer. Se for a tiragem da sua conexão aqui. Querendo se reconectar com você. Pode ser você, essa mulher aí. Se você for mulher. Se for homem. É uma pessoa importante na tiragem. Tá? Entendeu? Não tem muito o que falar não, gente. Essa pessoa tá muito decidida. Eu vou jogar esse oráculo aqui. Que é o oráculo da... Sempre esqueço o nome desse oráculo. Ah, depois eu boto aí, gente. Tá na descrição aí. Eu vou fazer duas perguntas aqui. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Vou mandar uma... Vou pedir pro universo. Dá uma mensagem pra pessoa que tá vivendo essa situação aqui. Tá? E depois eu vou considerar uma mensagem aqui desse oráculo. Pra pessoa que... A outra parte. Vocês vão entender. Vocês não vão entender ainda como eu vou falar. Tarô. Pra quem tá vivendo essa situação aqui na tiragem. Sendo casamento. Sendo de casamento. Trabalho. Parceria. Qual mensagem que você dá? Tá. Saúde. Minhas células sabem como e de que maneira se multiplicar de forma ordenada e saudável. Eu ativo agora em cada célula do meu corpo seu padrão saudável. Essa carta tá falando, tipo assim, agora eu vou buscar um trabalho, um relacionamento que seja saudável pra mim. Porque eu tava me esforçando, vivendo uma situação que era extremamente ruim pra mim. Que pra muitos tava dando problema até de saúde. Mental. Aqui você... Ó. Oito de espadas é uma carta que fala de prisão mental. Espada fala muito mental. Era pesada porque tem um 10 de espadas aqui que fala de finalização de um ciclo doloroso. Que pode ter tido traição também. Tinha muita gente mal da saúde aí. Então essa mensagem foi pra quem tá vivendo isso aqui. Se for você ou sua, vai ser pra você. Se eu botou conexão, não sei se ela vai tá vendo esse vídeo. Então... Agora eu quero uma mensagem. Tarô. Um conselho pra pessoa que tá assistindo o vídeo. E é outra parte. Caso tenha vindo espelhado. Tá? Não é a pessoa da tiragem. Entendeu? Se tiver espelhado aqui, essa mensagem é pra você. Tá? Pode também que esperando a pessoa se resolver. Pode ser, né? Apesar que eu não acho legal ficar esperando ninguém fazer nada. Que viver tua vida. Mas... Opa! Amor. Tenho pessoas que me amam e são meus aliados nessa batalha. Sou uma pessoa abençoada pelo amor e pela amizade. Que bonitinho. Abençoada aí, viu? Vai ser um grande relacionamento aí, hein? Se for sua conexão aí. Querendo se reconciliar com você. Saindo dessa situação. Dez de copas é um ápice no relacionamento. E tem essa carta do presente, né? Embaixo tem carta do namorado. Dos namorados aqui. Vai ser um presente do universo pra vocês dois. Ou vocês duas aí. Tá? Antes do romance. Pra quem for questão de romance. Tá? A maioria. Aí, se for uma questão espelhada mesmo. Pode ser que realmente você tenha vivido algo com essa pessoa. Essa pessoa se largou. Sei lá. Por algum motivo. Ou você largou a pessoa. Sei lá. Ou pode ter sido um triângulo mesmo. Eu não julgo. Vamos lá. Buscando a liberdade. Buscando a liberdade. Acho que vai ser o título do vídeo. Antes do romance. Gente. Já caíram duas cartas. Eu quero mais uma. Opa. Olha só o que caiu aqui. Romanticismo. Seus sentimentos são autênticos e dignos de serem vividos. Sentimentos de vocês dois aí. Retraia-se. É a hora de se desconectar do mundo. Isso aqui é mais energia de quando vocês se reconectarem aí. Ficarem bem. Namorando. Esquecer um pouco dos problemas. Ficarem juntos. Acabei esquecendo de falar da carta da temperança no fundo baralho. Temperança é uma carta que fala de harmonia. Paz. Tranquilidade. Fala de reconciliação. A união de vocês vai trazer isso pra vocês. Codependência. Vícios estão afetando sua vida amorosa. Aqui pode ser uma coisa aqui. Tá. Essa carta fala muito quando você fica com uma pessoa. Não pelos sentimentos. Mas por codependência. Dependência emocional. Dependência de repente financeira. Pra mim a energia da outra pessoa. Se tiver vindo espelhado. Sua conexão vivendo isso aqui. Pra mim a energia da pessoa que ela tava lidando. De repente não tava querendo terminar o casamento. Não tava aceitando por codependência. E no fundo do maço veio química. Há uma grande atação magnética entre vocês dois. Ou vocês duas aí. Tá. Então é isso gente. Eu achei uma tiragem bonitinha. Um novo início aí no amor. Sai uma conexão. Entra outra rápido. Muitos de vocês só vão buscar a liberdade de vocês. Caso sejam vocês aqui. Simplesmente sair da situação que foi horrorosa pra vocês. Pelo que eu tô vendo aqui. E seguir com a vida. Que tava trazendo até a questão de problema de saúde pra vocês. Depressão. Ansiedade. Tá. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais informações sobre esse contexto aqui. Olhem as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês. Pode ter mais informação adicional sobre isso aqui. Tá. Então é isso. Semana que vem eu venho com mais tiragens para câncer. Tá. Um beijinho. Tchau, tchau.